Foi passear, na lagoa foi passear Pegou dois chinelinhos, sou do ar para educar, escorriu dois bolinhas Bate, bate, bate o chinelo, bate, bate É uma pedra botada no chinelo Tendo as asas e a borboleta Borboleta feita na asa manela Pela porta e sai pelas anelas O caminho da roça não tem mais lá pujar Só tem maduro que a vovó supa Olha que delícia Não tem que ser lá madurar Voltou pra casa Obrigada